Olá galera da internet, meu nome é Bruno Bleschi e vamos resolver agora essa questão do ITA, vestibular de 2015. Seja n um inteiro positivo tal que o seno de π por 2n é igual a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 sobre 4. E tem A, determine n. Vamos lembrar aqui que n é um inteiro positivo. Bem, podemos utilizar umas fórmulas aqui, que são essas aqui. Cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno quadrado de x. Isso vem de onde? Vamos relembrar aqui rapidinho. A gente tem aquela relação fundamental, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Então, temos também que o cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. É o famoso cossa-cossa, senta-senta. Só que se o A for igual ao B, nós vamos ter cosseno de A mais A, igual a cosseno de A vezes cosseno de A, é cosseno quadrado de A, e menos seno de A vezes seno de A, porque estou falando que o B é igual a A. Então, seno quadrado de A. Só que isso é cosseno de 2A. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar essa relação e fazer alguma coisa com essa daqui. Escrevendo aqui embaixo bonitinho. O que eu fiz aqui foi escrever bonitinho e substituir esse cosseno quadrado de 2A por, aqui a gente tem cosseno quadrado de x igual a 1 menos seno quadrado de x. Então, substituir aqui por 1 menos seno quadrado de A. Temos, então, que cosseno de 2A vai ser igual a 1 menos seno quadrado, o dobro, né? Eu tenho essa parte aqui com essa daqui, dá 2 vezes seno quadrado de A. Ok, então, nós vamos utilizar isso daqui, para quem não sabia de onde vinha. Só que eu vou chamar aqui o x de π sobre 2m. Vamos ver aí o que acontece. Então, aqui nós vamos ter cosseno de 2 vezes o π dividido por 2m, igual a 1 menos 2 vezes o seno quadrado de π sobre 2m. Só que a gente já sabe que o seno de π sobre 2m é isso daqui. Então, o seno quadrado de π sobre 2m vai ser isso daqui ao quadrado. Ou seja, isso vai ser igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4. Não temos mais essa raiz aqui de fora, pois podemos simplificar com esse quadrado aqui. Simplificando aqui também, dividir 2 por 2, nós vamos ter o cosseno de π sobre m, igual a 1 menos, vou simplificar esse 2 com esse 4. Então, vamos ter menos 2 menos raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre m vai ser igual a, multipliquei aqui por 2, multipliquei aqui por 2, número 2, denominador por 2, para que tenhamos o mesmo denominador. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2, mais, porque esse menos com esse menos vai dar mais, raiz de 3 sobre 2. Temos, então, que cosseno de π sobre n é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho o cosseno de um ângulo que dá raiz de 3 sobre 2. Esse ângulo tem que ser o 30 graus. 30 graus é o π sobre 6. Então, a gente tem que o π sobre n é igual a π sobre 6. Temos, então, que o n é igual a 6. Descobrimos, então, que o n é igual a 6, logo, seno, depois eu vou escrever aqui direitinho, seno de π sobre 2 vezes 6 é 12, seno de 12 é igual a isso daqui. Agora, vamos tentar utilizar isso para resolver o item B. Escrevi aqui direitinho e nós acabamos de usar isso daqui, que cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 vezes seno quadrado de x. Então, se eu isolar o seno de x, nós vamos ter cosseno de 2x menos 1 dividido por menos 2 é igual a seno quadrado de x. Temos, então, simplificando aqui, ou multiplicando o numerador e denominador por menos 1, nós vamos ter 1 menos cosseno de 2x dividido por 2, a raiz disso, mais ou menos a raiz disso, é igual a seno de x. Bem, ele quer seno de π sobre 24, 1 menos cosseno de 2 que multiplica π sobre 24, 2 que multiplica o x, o x é isso daqui, só que eu vou simplificar. Vamos ter, então, π sobre 12. Então, vou escrever aqui π sobre 12, dividido aí por 2. Então, mais ou menos a raiz disso aqui é igual a seno, no lugar do x, o π sobre 24. Só que o cosseno de π sobre 12 é a coisa mais fácil do mundo para se descobrir, porque eu tenho seno de π sobre 12. Então, seno quadrado de π sobre 12 mais cosseno quadrado de π sobre 12 é igual a 1. Cosseno quadrado de π sobre 12 é exatamente 1 menos seno quadrado de π sobre 12. Só que seno de π sobre 12 a gente tem. Então, o quadrado disso daqui tem que ser igual ao quadrado dessa parte aqui, ou seja, é essa parte sem a raiz. É o 2 menos raiz de 3 sobre 4. Então, aqui vai ficar cosseno quadrado de π sobre 12 igual a 1 menos 2 menos raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, então, vai ficar igual a 4. Vou multiplicar o 4 aqui, dividir o 4 aqui. Vocês já sabem por quê, espero. e 4 menos 2, 2. Menos, menos raiz de 3, mais raiz de 3. Dividido por 4. Temos, então, que cosseno de π sobre 12 é igual a mais ou menos a raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. Só que é mais ou é menos? É mais. Por quê? O cosseno de π sobre 12 é positivo. Imagina, eu pego π. O valor do π está aqui. Divido por 12. Vai estar mais ou menos para cá. Aqui é o π sobre 12. Por quê? É 180. Se eu pegar 180 e dividir por 10 eu já tenho 18. E 18 está aqui no primeiro quadrante. Se eu dividir por 12, então, vai ser um número menor que 18. Tá bom. Então, o cosseno está aqui. Ou seja, ele é positivo. Então, não pode ser menos. Cosseno de π sobre 12, então, é essa parte aqui positiva. Vou substituir aqui agora. Temos, então, mais, porque o mesmo acontece com o seno de π sobre 24. Nós temos aqui o π e o π dividido por 24 vai estar aqui na parte de cima. O seno é sempre positivo aqui. Então, não nos cabe esse menos aqui. continuando, 1 menos o cosseno de π sobre 12 que é raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4 dividido aí por 2 e a raiz disso tudo aqui igual a seno de π sobre 24. Isso daqui, nós vamos ter 1 menos a raiz quadrada do 4 é 2. Então, no numerador vai ficar 2 mais raiz de 3. No denominador vai ficar 2 porque eu extrai a raiz do 4 e isso tudo ainda dividindo por 2. Isso aqui, então, vai ficar 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3 dividido aí por 4. só que a raiz disso tudo aqui porque dividido por 4 já fiz logo, né? Aqui vai ficar 1 sobre 2 menos essa fração sobre 2 e dividir por 2 aqui dividir por 2 é multiplicar por meio então, multipliquei esse denominador aqui por 2 ficou 4 só que esse 4 está dentro da raiz. Finalizando, nós vamos ter raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3 dividido aí por 2 então, o seno de π sobre 24 é exatamente raiz de 2 menos raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2 Então, um abraço, galera inscreva-se no canal curtam o vídeo compartilhem e até a próxima! E aí E aí